Raniel ou Getúlio? Quem será o titular? A gente vai trazer aqui uma análise, o que muda quando o Raniel tá em campo, o que muda com o Getúlio em campo. A gente vai analisar e vamos falar quem deve ser o provável titular do Vasco contra a equipe do Operário. Vamos falar também sobre o jogo Vasco Esporte. O Vasco ainda aguarda uma resposta do consórcio Maracanã, que já tem uma semana que não respondeu o Vasco ainda. E vamos trazer aqui pra vocês o passo a passo para a aprovação da SAF. O que falta? Quais são os trâmites? Quanto tempo a gente deve ter a SAF no Vasco? A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso comentário vascaíno. Então vai subir a vinheta, depois da vinheta tem muita informação. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve pra galera do comentário. Estamos entrando no ar. Um abraço pra você que tá sempre junto com a gente. Curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que dá uma moral imensa. Se não fosse vocês, nosso canal não estaria onde está. Muito obrigado. E pra você que tá chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo, analista e scout, comentarista desse canal. Aqui você tem informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco é aqui no comentário vascaíno. Antes de eu trazer aqui aquela análise, a informação sobre Getúlio e Raniel, quem será o titular contra o operário, vamos começar falando aí de jogo, né? Embróleo ainda ocorre entre Vasco e consórcio Maracanã. Depois de tudo que ocorreu envolvendo o jogo Vasco e Cruzeiro, teve aquele embrólio danado. O Guaracanã não liberou mais do que 65 mil pessoas. Teve aquele problema todo da cobrança, da não entrada da faixa, né? Que era respeito e igualdade. Mas enfim. Agora o Vasco fez um pedido, desde a semana passada, ao consórcio Maracanã, para que o jogo Vasco Esporte seja no Maracanã. A gente viu, né, em matéria do GE, né, ontem, que o Vasco, mesmo jogando, pagando a mais, uma renda que teve 2 milhões, o Vasco saiu com lucro de 600 mil reais, ganhando até mais do que o jogo que mais ganhou dentro do São Januário, que foi o jogo contra o Bahia, onde o Vasco teve uma renda aí, teve um lucro de 281 mil reais. O Maracanã ainda não respondeu se vai poder liberar o jogo ou não, né, para o jogo contra a equipe do Esporte. O Vasco está esperando. A expectativa é que seja liberado para que o Vasco possa fazer mais um jogo, até para ajustar um pouquinho as finanças, né? Isso é importante. Mas o consórcio Maracanã, desde a semana passada, foi solicitado e não deu nenhuma resposta ao Vasco da Gama. Lembrando que esse embrólio está rolando há muito tempo e o Vasco já disse que irá concorrer juntamente com a 77 Partnes para a situação do consórcio Maracanã. Então, o Vasco aguarda essa resposta. Por enquanto, o jogo está marcado para São Januário, mas o Vasco já fez a pedida à CBF, também fez a pedida ao consórcio Maracanã e espera só a confirmação do consórcio para mudar o jogo Esporte Vasco, que terá a transmissão da Globo, né? Em primeiro momento, a Globo se interessou por esse jogo para ter transmissão em TV aberta. A gente vai ficar aguardando para ver. E o jogo Vasco e Operário? Daqui a pouco eu falo sobre a 77, viu, galera? Vamos bater um papo também sobre isso. O Maurício Souza tem algumas dúvidas, né? Primeiro na lateral, mas pelo treinamento, provavelmente, o Léo Matos deve... O Everton deve ser o titular, né? O Léo Matos vem se treinando com o time em reserva. Provavelmente, ele deve continuar com o Everton na lateral. Já que o Gabriel Dias está com o desfalque, teve um problema no tendão. Mas há uma coisa, uma situação no ataque. Há uma dúvida. Vai de Raniel? Vai de Getúlio? Raniel tem ganhado a preferência nos últimos treinamentos. E pelo que tudo indica, pode ser o titular do Vasco contra a equipe do Operário. Mas qual a diferença entre eles? O que é que muda o Vasco jogando com o Raniel? O que é que muda o Vasco jogando com o Getúlio? Primeiramente, eu vou trazer os números e vamos analisar taticamente como esses jogadores mudam. Raniel tem 26 jogos na temporada pelo Vasco, juntando o Campeonato Carioca, juntando o Copa do Brasil, juntando o Campeonato Brasileiro da Série B. É o artilheiro com 10 gols. E o Getúlio tem 4 jogos a menos. 22 jogos. Foram 3 gols. E uma assistência. O que é que muda entre um e outro? Quando o Vasco entra com o Raniel, o Vasco fica com um atacante mais fixo. O Raniel, diferente do que faz o Getúlio, fica um pouco mais preso ali, apesar de que nos últimos jogos o Raniel tem vindo buscar um pouco mais a bola, ajudando um pouquinho mais na marcação. Mas o Raniel é um cara que fica mais ali na frente, estático. Tem essa característica de movimentação, mas não tanto como o Getúlio. É um jogador que, às vezes, quando domina a bola muito distante da área, tem dificuldades, principalmente na questão do domínio, de distribuir um pouco melhor a bola. Até pela falta de mobilidade que tem normal de um atacante que é um atacante de área que se tornou o Raniel. Já quando o Vasco joga com o Getúlio, o Vasco tem um pouquinho mais de movimentação. O Getúlio movimenta mais, sai um pouquinho mais da área. Às vezes, por sair tanto da área, não tem o mesmo senso de posicionamento dentro da área como tem o Raniel. O Raniel tem muita facilidade em se posicionar, principalmente na bola aérea, em ocupar espaços futuros, em fazer desmarques. O Raniel consegue fazer isso. O Getúlio é um cara mais que pode cair pelas pontas, ajuda na marcação, ajuda na recomposição. Com ele, o Vasco ganha mais movimentação e pode fazer aquela famosa pressão alta porque ele, mais do que o Raniel, tem mais condições de fazer isso. O Maurício Souza parece que vai com o Raniel contra o Operário. Apesar de ser um jogo que o Vasco deve ir para cima, um jogo que o Vasco deve ir para buscar o 14º jogo invicto, buscar a sua 9ª vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas a expectativa é que a gente tenha Raniel como o titular do jogo contra a equipe do Operário. E você? Quem você preferia? Quem você colocaria nesse time do Vasco? Raniel ou Getúlio? Coloque seu comentário aqui embaixo que eu vou ficar de olho e vamos trazer também, bater um papo com vocês nos comentários. Antes de trazer as informações da 7x7, peço a você que está gostando do nosso vídeo, está gostando do nosso canal, está conhecendo agora, que se inscreva, que dê essa moral, porque eu ficarei muito grato. Você pode nos ajudar a chegar a 6 mil inscritos que estamos chegando e a 10 mil, que é a nossa meta para esse ano. Posso contar com vocês? Vamos aos outros assuntos aí, vamos falar de 7x7 Partners. Após a confirmação do final da Dual Diligence, muita gente ficou na dúvida, Léo, a proposta ainda não chegou, a proposta já deve estar sendo assinada nesse momento, a assinatura acontece simultaneamente, o Vasco faz assinatura aqui no Brasil, a 7x7 Partners faz assinatura lá nos Estados Unidos, e aí essa proposta é encaminhada pelaquela comissão. O que é que falta agora? Quais são os trâmites que faltam para o Vasco se tornar SAF, para a 7x7 assumir o Vasco? Primeiramente, a comissão vai assumir, a comissão tem um prazo, 15 dias mais 10 prorrogáveis para analisar toda a proposta e dar um parecer para o Conselho Deliberativo. Então, 15 dias mais 10, provavelmente deve ser utilizado os 25 dias, já que o próprio Duque Estrada, que é o presidente dessa comissão, já disse que vai ler minuciosamente esse documento para que dê um parecer muito mais próximo à realidade para o Conselho e também para a AGE. Depois da situação, eles vão dar um parecer, passa para a votação, há uma convocação, são 5 dias para pedido de convocação dentro do Conselho Deliberativo, aí o Vasco vai fazer esse parecer também, o Vasco vai indicar, o Conselho vai indicar, mas não quer dizer que se o Conselho negar, isso não vá para a votação para a AGE, vai sim, mesmo que o Conselho diga não, o Vasco terá a votação na AGE. Após a votação do Conselho, o Otto Alencar tem até 10 dias para pedir a votação na AGE. O prazo antes, que era 30 dias, diminuiu com a mudança do Estatuto. Então, são 10 dias após a convocação, pode ter a AGE. Há uma expectativa que já no finalzinho de julho, o Vasco já esteja na SAF, já esteja com a SAF encaminhada, mas para isso vai precisar de toda essa situação, no mínimo mais 20 ou 30 dias, para que a situação da SAF seja totalmente regularizada, e o Vasco se torne SAF, o Vasco SAF comandado pela 77 Parts. Eu sei que muita gente queria para agora, a expectativa também é que a 77 já entre no mercado, já consiga fazer algumas, adquira alguns jogadores, para que neste ano já, nessa próxima janela de transferência, o Vasco já tenha uma nova situação aí, com novos donos, e que já atacando o mercado de forma bem agressiva. Então é isso, aquele abraço para vocês, saudações das caínas, e até o próximo vídeo. Valeu?